o que tem no quem não faz, toma de hoje. Fábio Júnior é usado em publicidade de remédio pra eleição e fica brabo. Na, no troca-troca, frases que podem ser ditas no sexo ou no WhatsApp. Caetano Veloso diz que perdeu interesse sexual por homens quando foi preso na ditadura. O jogo do time do Neymar foi interrompido por causa de racismo da equipe de arbitragem. Família descobre que Maradona tinha uma despesa fixa de 650 mil reais por mês. Ralf foi afastado do Havaí após ser flagrado por torcedores em balada. Saiba quais os nomes mais batizados em 2020. Hoje tem o Palmeiras em busca de liberdade. Quem não faz, tuema! 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 Quem não faz, tuema! E aí, negão? Beleza, mano? Tem nada. Tem nada? Então deixa eu falar aqui isso. Peraí, peraí, peraí! Você falou... Calma que tem alguma coisa errada aqui com o seu microfone. E você falou assim... Peraí. Alô? Aí, vai. Alô, tudo bem? Vai devagar, vai devagar. Quem fala? Você falou assim, Tatuola. Fala aí, negão! E o tênis coqueto? É... Aleluia! Eu não faço isso, vocês são muito engraçadinhos. Ricadinho, mano. Ele tá... Ricadinho tá anotando quantas vezes você faz isso. Eu não faço isso nunca. Ele já comprou o segundo caderno. Não, e ele sabe que escapa, que ele olha pra mim e fala... É que você só fala, negão! Fala! 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 Fala, fala assim, fala aí, Denis, lindo. Fala aí, Denis, beleza, lindo? Tudo bom? Aí, pronto. Se prepara aqui o pessoal... Precisa atenção. Submarino Viagens trouxe ofertas incríveis pra você garantir agora o seu fim de ano, tá bom? Corre lá no site da Submarino Viagens, confira pacotes com descontos de até 50%. Isso aí. Pacote pro Rio de Janeiro no fim de ano pela metade do preço. Eita, meiuca. Mas aí só vai e não volta? Não vai e volta. Não vai e volta. E você ainda pode parcelar em até 10. Olha que beleza. Sem juros. Acesse submarinoviagens.com.br. Confira muitas ofertas pro Nordeste, destinos internacionais, cupons de descontos exclusivos e muito mais. Eu repito, submarinoviagens.com.br. Ou baixe o aplicativo. Acompanhe as promoções. Eu vou falar, Rio de Janeiro no fim do ano pela metade do preço. Meiuca. Submarino Viagens, tá bom? Sensacional. Entra lá e não vacila. O que que aconteceu? Tivemos jogos hoje. Cristiano Ronaldo arrebentou com o jogo. Hoje teve o jogo da Champions League. Teve rodada, né? E teve o jogo, tava todo mundo esperando, que era o Barcelona e o Juventus. Messi contra Cristiano. Porque no primeiro, estamos na fase de grupo, no primeiro turno não teve encontro, porque o Cristiano Ronaldo tava com Covid, tá, Tola? E dessa vez aumentou. Ó, são trinta e seis jogos entre eles, né? Um confronto entre eles. Um confronto entre Cristiano e Messi. Quem você acha que ganhou mais? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ricardinho. Acho que empata. Tem certeza? Eu acho que o Messi. Messi. O Barcelona era muito forte. Agora tá uma porcaria. Dezesseis vitórias pro Messi, onze vitórias pro Cristiano Ronaldo e nove empates. Contando a de hoje já? Contando a de hoje já. Tá de caneta porque coloquei agora. Ah. E aí, gols. Gols o Cristiano Ronaldo quase empatou hoje com o Messi. O Messi tem vinte e dois e o Cristiano Ronaldo agora tem vinte e um. Vinte e um. Mas a fase do Messi tá ruim, cara. É isso aí, é isso aí. E além de ter ganhado e feito dois gols, a Juventus conseguiu três a zero, que era o resultado que precisava pra ficar em primeiro no grupo. Se fosse dois a zero, ficava em segundo. É isso aí. É isso aí. O Netinho vai ser seu chefe? Não tô sabendo. Tô chegando na RedeTV geladinho. Ele nem trabalha mais lá. Não trabalha mais? Trabalhou até domingo passado. Era a Milka, Netinho e Marcelo. Não, saiu um boato ontem que o Netinho tava intermediando a possível venda da RedeTV pros investidores gringos. E ele confirmou isso na matéria. É melhor a gente arrumar outra emissora que não vai sobrar nada pra nós lá. Se for daqui a pouco nós tamo frito, né? É mentira. É mentira. É mentira. Aí, na sequência, a RedeTV já desmentiu e o Netinho já nem tem mais o programa no domingo lá. Mentira, derrubaram o programa do Netinho? É, acho que sim. Não vai estar lá domingo. A gente ainda mais. Mas ele já tinha o programa lá. Tinha. Domingo à tarde. Como é o nome? Alguma coisa da gente. É sempre da gente. Alguém já assistiu? Se alguém já assistiu... Ah, não dá. Tamo lá na reunião essa hora, né? Ah, nós tamo em reunião. Então tá bom. É, que mais que aconteceu então? Que mais você quer falar? O Neymar parece que deu cê pra hoje. O Neymar, no jogo do Neymar hoje. Tava rolando o Paris Saint-Germain e o Istambul. Ah. Também pela Champions League. Só que nos 13 minutos do primeiro tempo, o lateral do Istambul, que é brasileiro, o Rafael, tomou o amarelo. Tomou o amarelo. E a comissão técnica do Istambul foi reclamar com o quarto árbitro. E entre eles tem um cara que é camaronês. Foi falar com o quarto árbitro e tal. Aí o quarto árbitro foi... Reclamou. Reclamou. Pera aí, só um minuto. O camaronês... Isso, então vamos lá. O camaronês do banco do Istambul foi reclamar que o lateral tinha tomado o cartão amarelo. Ele reclamou pro quarto árbitro e falou... Você tá louco? Já há 13 minutos... Como é que fala em camaronês? É em francês. É em francês. É em francês. É, tá louco? É o 13 de todo o primeiro tempo, tá dando cartão pro meu jogador? Oh. Oh. Aí ele... Aí o cara foi lá pro juiz e falou... Reclamando. Reclamou. Falou, ó, dá... Isso tem quem falou, foi os jornalistas do jogo. Aí o quarto árbitro... Chamou o juiz e falou, dá cartão pra aquele preto ali. Mentira. Pra aquele preto ele tem que levar cartão. Mentira. Eu tô de sacanagem. Que negócio é esse? Falou, ele falou assim... Aquele preto ali. Aquele preto ali. Ele falou, o quarto árbitro falou. E isso é relato dos jornalistas que estavam ali no jogo. No jogo. Aí ele falou... Aí ele chegou lá e falou, por que você falou assim de mim pra mim? Porque eu... Você pode falar, um cara... Eu vi você referindo todos os jogadores como os caros. O cara, pra mim, eu sou preto agora só por causa disso? Aí ele foi expulso. Aí os jogadores do Paris Saint-Germain ficaram sabendo. Ficaram sabendo. Saíram do jogo também. Saíram do jogo também. Saíram do jogo também. Saíram do jogo também. Todo mundo. Parou. Todo mundo. Ótimo. Todo mundo. Todo mundo. Ótimo. Aí a FIFA colocou, jogo adiado, vai voltar às 18 horas, horário aqui de Brasília. Certo. A UEFA, a UEFA. A UEFA, desculpa. Aí o que que aconteceu? O Paris Saint-Germain tava pronto pra voltar. O Istambul não voltou. Não voltou. Não voltou. Não voltou. O Paris Saint-Germain não reclamou, não falou nada. Só postou não ao racismo na rede social. Na rede social. E voltou pro vestiário. Adiado, 13 minutos do primeiro tempo, tá adiado de novo. Vai ter um jogo outro dia. Tudo bem, senhor. Vai saber com o que aconteceu. Deve ter um jogo outro. Que loucura. Loucura, né, meu? Vamos falar do Atacadão, Denis Mota. Gente, esse ano a gente merece um Natal grandioso. Que ano, hein, gente? Nossa senhora, que felicidade. Mas lá tem muita economia, tá? Eu sei disso. Lá tem muita economia. Sim, vou te falar. Preparando tudo com o Atacadão, Denis Mota. Tô preparando. Prepara. Meu parceirão, porque só no Atacadão você encontra as melhores marcas, os menores preços pra fazer a festa. Por quê? Porque lá tem Sadia, Perdigão, Seara, Aurora, Heinz, Kicaldo, Puma e muito mais. Tudo pra você abastecer o seu negócio e levar muita variedade pra sua casa. Boas festas, gente. Mas boas festas mesmo com quem? Com o Atacadão. Todos merecem um Natal assim. Atacadão. Um lugar de comprar barato. Nossa, que lindo o couro de vocês. Natal Atacadão. Todos merecem um Natal assim. E quem eu falei? Um lugar de comprar barato. Eu não falei isso não. Eu não tô esquecendo de falar Natal, mas tudo bem. Natal Atacadão. Todos merecem um Natal assim. Aê, Denis. Atacadão. Um lugar de comprar barato. Vocês querem me derrubar. De jeito nenhum, jamais, jamais. A mãe do Neymar. Ih, a confusão do menino que a gente falou ontem. Ai, Jesus. Que tomou facada, mas não era facada. É, falou que foi facada, arrumou a briga. Ai, descobriram agora por que ele arrumou a confusão. Porque eles brigaram no hotel, ele saiu descontrolado, ela falou que não queria mais saber de papo com ele. E veio embora pro Brasil, largou ele lá. Lá em Cancun. Ai, foi que ele saiu descontrolado, arrumou uma briga num restaurante. Ela já não tava mais lá? Diz a ela que não. Diz a lenda? Diz a lenda que não. Esse cara não pode ficar sozinho um minuto. Nada, mano. Aí, a Alfa falou que não tem mais chance agora, que ela tinha dó dele porque ele tem depressão, porque ele falava que vai se matar, que não sei o que, não sei o que. Ela deu uma terceira chance pra ele, mas que agora não tem mais jeito. É. E aí largou ele e lá. Sei lá se ele já voltou, se ele tava vindo nadando, o que ele tá fazendo. Serginho Grosman vai voltar ao vivo, é? Volta ao vivo, não. Volta no estúdio. Isso. A partir desse sábado, não é mais aquele que fica na casa dele só virtual. Ele vai fazer já no estúdio. No estúdio. Mas sem plateia. Com a plateia virtual. Eles vão fazer um sistema de monitor. Não é igual a gente lá no Encrenca, que faz o Totem. É um sistema de monitor. E os convidados vão entrar via internet também. Eu não sei se vai ter alguém lá presencial. Banda, alguma coisa assim. Mas ele volta pro estúdio a partir desse sábado. E já depois da novela, porque não tem mais o Zorra. Sim. E a Globo, parece que a princípio não vai ter mais nada pra substituir ali o Zorra nesse horário. E pôs o Altas Horas dessa hora. Entendi. Fala, Ricardinho. Você quer falar nada? Não, acho legal isso aí. O Sardinho é um cara que tem que tá no ar mesmo. O Galvão Bueno tentou reverter a história do Muricy. É verdade isso. Tentou. Que o Muricy saiu da Globo pra ir pro São Paulo. E quando a Globo e o Muricy estavam entrando pra reunião, já tava vazando. Todo mundo já tava no celular. Ele já deu o ok lá pro São Paulo. Já deu. E aí o Galvão ficou sabendo disso. Aí ele falou, pô, Muricy, continua aqui. Você tá desde 2016 aqui. A galera gosta de você. Ele, não. Vou pro São Paulo. Vou pro São Paulo. É, ele quer saber. Ele falou que sente saudade do dia-a-dia do futebol. Ele sente mesmo. Ele quer ficar criticando com o amigo dele. Ele é São Paulino. Ele gosta de escalar, pô. Tá de brincadeira. Ele só estragou os outros times que ele trabalhou. Que vote pro São Paulo. Ele foi campeão pelo Fluminense. Esse cara... Fala só por você. Ele arrebentou o Palmeiras em 2009. O Jorginho tava líder do campeonato. O Jorginho líder. Botaram o Muricy. O Palmeiras tinha oito pontos na frente e perdeu o campeonato. Foi. Por causa do Muricy. Mas pro São Paulo. Mas no Fluminense ele foi campeão. E negou a seleção. E negou a seleção. Fluminense não é time. Oi. Isso aqui nação. É uma brincadeira. É só pra vender o Muricy. Tá precisando vender ou receber, Muricy, pelo seu serviço? Agora sim. Mas não quer comprar uma maquininha pra passar o salário do São Paulo? Eita. Tudo bem. Use o link GetPay. Mais uma facilidade da GetNet pra você. Crie links de pagamentos personalizados direto no aplicativo. Sem precisar sair de casa. Compartilhe com seus clientes via redes sociais, e-mail ou WhatsApp. E o melhor, você paga apenas quando usar. Não tem mensalidade. Link GetPay. Acesse getnet.com.br. Saiba mais. Você recebe um link e faz o pagamento. Pelo amor de Deus. Essa é a GetNet. Perfeito. A evolução dessa parada toda. Isso aí. Tá de brincadeira. O que mais você quer? Quer o quê? Ah, não. Muraquinho. Do Negão. Tô fora. E aí? Depois do Megui amanhã você conta. Ligaram pra você, Tató? Ainda não. Não canta, não canta. Só amanhã. Canta, mano. Não vou cantar, não. Só amanhã. Não pode, não. Não. Ainda a gente tá dependendo só disso daqui. Ah, bem, bem. Então vai, Negão. Hoje é dia de troca-troca. Ai, Deus. O tema de hoje. Frases que você pode falar no sexo ou no WhatsApp. Tô no cíntico. Vai conversar com a Isis, vai. Nossa, foi mal. Meu dedo escorregou aqui e eu nem vi. A minha assim, ó. Angelão entrou no grupo. Ah, que bagunça, hein, Angelão? Fala, brincadeira. Já chegou aqui. O Betão de Boston já mandou uma frase. Falou assim, esse azulzinho é só comigo? Três oiê? Que atenção. Oi, sumido. Befeno de novo. Sonhei com você. Sonhei com você. Dá pra ter milhares aí, mano. Se dá de brincadeira. Cada quem quiser mandar, manda no zap. É isso? Nossa, o Atap é 98333-8989. Que loucura, hein? O Covid tá estralando, hein? Já foi, né? 2019, hoje, né, a gente teve a notícia, todo mundo deve ter visto em algum lugar, a morte daquele ator Eduardo Galvão. 58 anos. É, não vou falar que a gente tinha 47. Hoje a mais que eu. Não, ele falou. E não é só 58. É 58 um cara que tava em forma. Não é aqueles caras acabados. É. É um cara que tava inteirão, meu. E pelo que deu pra perceber, ele era uma pessoa muito querida mesmo, assim, pelas pessoas. Não foi só aquela coisa, ah, morreu. Morreu. Todo mundo, sabe, triste mesmo pela morte dele. Muito novo, né, cara? 58 anos é muito novo. Hoje pra morrer, velho. Muito novo. Aquele outro ator, o Marcos Rica, também tá internado na UTI. Marcos Rica? É, ele tá entubado lá. Mentira, velho. O pai da Luís Apóstolo, o Liber Galera, também tá bem ruim, internado, ruim. O Marcos Rica, só pra completar, ele tá gravando a mesma novela da Marieta Severo, e os dois pegaram, né? Os dois estão internados. A Marieta Severo também tá internada. A Lisete Bruno continua. Quer dizer, tá espalhando pra um monte de gente que agora a gente tá prestando... E as festas continuam. Continuam. Réveillon, festa escondida, um monte de gente armando, um monte de coisa, e o negócio tá estraulando. A boa notícia do dia, em relação a isso, é que hoje teve a primeira vacinação, né? A Inglaterra. Então, vamos lá, vamos lá. Hoje não foi a primeira. A gente tá esquecendo que é a Rússia. Mas o da Rússia não foi aprovado. Mas tudo bem, mas a Rússia já tá fazendo isso há duas semanas, quase. É em fase de teste, é. Mas tá vacinando todo mundo e ninguém fala. A Rússia não existe no planeta? Existe, mas é que a vacina da Rússia tem três etapas pra ser cumprida. A Rússia só cumpriu duas etapas, a terceira foi na base da Vodka. Mentira! E não tá publicando, né? E não tá... Faz do jeito que quiser. As revistas de ciências do planeta inteiro não reconhecem a vacina da Rússia. Não é que ela não funcione. Mas ainda não tá aprovado que ela funciona. Exato, exato. É igual essa do Coronavac aqui, do Butantan. Ela funciona? Funciona, mas ainda não foi aprovada. Entendi. Muita gente já tomou vacina nos testes, né? As pessoas são voluntárias e tomam no teste. Mas valendo, assim, a vacina aprovada, a primeira foi hoje. Foi hoje. Nossa, velha de 90 anos lá. A senhora... A senhora... A senhora. De 90 anos. Margarete. Margarete. Lá na Rússia. Na Rússia não, lá na Inglaterra. E qual vacina ela tomou? A de Oxford, inglesa? Não, essa não tá pronta ainda. Não tá pronta. Foi a da Pfizer. Que ela tomou aqui a americana. Que o próprio Trump não tinha acreditado muito. A Inglaterra comprou um lote maior que os Estados Unidos. Agora eles tão correndo atrás pedindo mais. A Pfizer falou assim, não tem pra entregar. Só em julho que eu tenho... O Estados Unidos não acreditou na vacina. Não acreditou na vacina o Trump. E aí? Ele achava que cloroquina curava. Lembra que ele ficava com cloroquina no bolso? Ah, não era ele. Era o... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, aí. E aí, não tem mais vacina pra vender até julho, a Pfizer falou. Então, a primeira pessoa vacinada oficialmente foi na Inglaterra. Foi na Inglaterra. E tem uma senhora. Uma velha. Aí o que acontece? E aí tá falando que a rainha... Aí eu acho que é mentira. Que a rainha não tomou ainda. Ela tá na fila. Ela falou que não vai furar fila. Não, mas... Você acha que quem foi que tomou a primeira vacina? A Margarete. Ela vai pro inferno. Que os caras foram lá e... A velha... Denis, você tá acostumado. Você acha que tudo é Brasil? Meu senhor. Meu senhor. Meu senhor. Tá acostumado a furar fila, pegar o bumbum na nossa frente? A rainha é mais velha que essa outra velha, rapaz. Não, mas ela tá no castelo. E daí? Ela não é grupo de risco. Ela tá protegida. Ela não fica interagindo com as pessoas. É isso aí? Confido que ela não tomou a primeira vacina e depois vão... Você não sabe nada, Denis. Ela não toma nem a sopa dela primeiro. Vai tomar a primeira vacina, Denis. Tá bom que ela não toma... Mas é mais velha que outra velha, rapaz. É ridículo. Mas faz sentido. Não tá nascendo ninguém no Japão. Não tá. Os caras tão preocupados. Só fica em videogame? Os caras ficam no PS5 lá que não param. Os caras que vão pro Japão também só ficam no videogame. Só fica no videogame. Só fica no videogame. É robozinho pra cá, robozinho pra lá. Videogame pra cá. Aplicativo de jogo, aplicativo de jogo, aplicativo de jogo. E quando vai é emboneca. E quando vai é emboneca. É emboneca. Eu pego uma boneca e falo. Parece que não resolve. As bonecas lá são incríveis. Pesca o outro, tá pra lá. Já pesca o primeiro, hein? Bom, rapaz, tem um prédio lá. Tudo é prédio lá, né? Tudo é prédio. Tudo é prédio. Tem restaurante em prédio. Cada andar é um restaurante. Tem um prédio só de coisa de sexo. Rapaz do céu. É sério. Tem uns três andar pra baixo e uns cinco pra cima. Mas, rapaz, tinha de tudo lá. Você apaixonou pela boneca. Não, você sabia que a boneca é vendida em partes. Você pode montar ela. Tem a parte da cabeça, dos seios, das nádegas, da chaleirinha. Tô dizendo. Olha o jeitinho. Você vai montando como você quer. Bom, mas vamos ao assunto que interessa. Vai ganhar, né? Olha o bisaco e tesouro. O assunto é o seguinte. No Japão, o governo tá investindo num aplicativo de namoro. Vou repetir. O governo tá investindo num aplicativo de namoro, Ricardinho. Porque o que acontece? A natalidade tá caindo muito. O último ano caiu 6% a natalidade. Eles estão muito abaixo da média mundial. E isso tá prejudicando o país. Prejudica o país. Tem que ver. Enquanto o vizinho tem um bilhão nisso aí. A China faz 12 filhos por cara, por família. E espalha pelo mundo. Ela faz 1.1. Não precisa nem ser tanto quanto tem. A China nem tão pouco. Não, o povo tem no Japão. Podia ser um negócio equilibrado. E aí o governo tá bancando um aplicativo e vai incentivar com leis e com coisas de benefício pra pessoal dar um... Pelo menos. Conheça o Fiat Argo Trekking, negão. O carro movido a adrenalina, que é a sua cara. Ele tem a maior altura do solo da categoria. Motor Firefly com 109 cavalos. Pintura bicolor. Central multimídia de 7 polegadas. Você pode comprar seu Fiat Argo Trekking em 60 vezes. Presta atenção, Nesmo. 60 vezes de 599 reais. E entrada de 38 mil, 36 reais e 24 centavos. Vou falar tudo que eu preciso saber direitinho. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Ou vá a uma concessionária Fiat. Perceba o risco. Proteja a vida. Vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. E a... A hashtag, negão. Tá tamaninha japonesa não dá, né? Essa brincadeira é ser expulsa do Japão. Fala, brincadeira. Tem a mensagem aqui do Clayton, da Zona Leste. Da frase do Troca Troca. Que pode ser dita no sexo ou no WhatsApp. Não aguento mais. Minha mão já tá cansada. Vem aí logo aqui em casa. É muita alegria. Tá digitando demais. O Fábio Júnior. O que que tem o Fábio Júnior? Tá brabo. Por que que tá brabo? Porque usaram ele, a imagem dele, num anúncio de remédio pra ereção masculina. E aí ele falou que não sabia. Foi em 2017. Isso ele nem soube. Pô, primeiro que eu não uso isso. Eu não preciso ter esse subterfúgio. Eu tenho energia suficiente. E aí vocês usaram minha imagem, sem minha autorização. E agora ele tá pedindo... A metade da laranja não tá subindo? Não, tá subindo. Ele falou que o cara usou o nome dele pra um remédio que nem é aprovado pela Anvisa. E ele tá pedindo 100 mil reais de indenização. É mesmo, é. Ao contrário do Caetano Veloso. O que que acontece com o Caetano Veloso? Que falou que perdeu o interesse sexual por homens. É mentira. Quando foi preso pela ditadura lá, nos anos 70 lá. Ele disse que ele gostava, ele tinha muito interesse pelos homens. Pela coisa livre, pela aquela coisa... E ele falou que... Diz que quando ele caiu na cadeia era uma coisa muito masculina, muito grosseira. Pepeno de novo. E ele disse que era uma coisa muito assim, que ele pegou um certo nojo da sexualidade masculina. Pepeno. Na verdade, no documentário ele fala que ele perdeu interesse por sexo geral. É verdade. Ele não conseguia nem interesse. Ele falava, pô, tô aqui sozinho. Pô, talvez de repente eu vou fazer um 5 contra 1. Açudia. Ele não conseguia. Ah, era isso que ele falou? Era. Ele foi isso que ele falou. Eu não consigo, eu não consigo. Não conseguia nem... Dêve, você tem certeza dessa notícia que você tava dando, né? Tá escrito aqui, ó. La garantia sujinha. Pera aí só um minuto, brincadinho. Resposta do Denis. Tá escrito aqui, ó. Chamo lá. Tô de brincadeira. Tá escrito aqui, ó. Ainda bem que todo mundo sabe a credibilidade dele. Palmeiras joga hoje, legal. Palmeiras joga hoje pela Libertadores contra o Libertar. É o primeiro jogo, nove e meia da noite. Vai passar no SBT. Já é quartas de final. Já é quartas de final. Valendo semifinal e valendo 2 milhões de dólares. Hoje vale 2 de dólar? É isso aí. 2 de dólar, 2 de 6, 12. Dá 5, vai. Vamos 5, 10. Dá 10 pau, 11 pau. É 12 pau, né? Vamos falar 5 e pouquinho. Pergunta de novo, pergunta de novo que tem VAR. Tem VAR? Porque o Palmeiras joga hoje contra o Libertadores. Quanto que vale? Vale 1,5 milhões de dólares. De 9 milhões. Isso aí. 9 milhões. Na semifinal vale 2. E aí na final, quem chegar na final ganha 25%. Agora não tem bilheteria, né? Mas era 25% da Libertaria, o perdedor 6 milhões e o ganhador 15 milhões. Se chegar na final, onde vai ser a final? Maracanã. Maracanã. Então, aí normalmente é isso, deve vir a metade entre os times e a outra metade pra Comembol, né? E o Boca joga hoje também, não? O Boca joga na quarta-feira, mas ainda pelas oitavas. Mais conhecido como amanhã. Isso, mas pelas oitavas. Outra? A ideia é da outra fase, contra o Inter. Ah, contra o Inter. Quem ganhar esse jogo, pega o Racing nessa fase que os outros times já estão. Isso. Entendi. E o Maradona? Reginaldo Leme. Ah, bom. Reginaldo Leme tá na Band aí. Tá, fechou. Que legal isso pra Band. Que legal. É porque a Band fechou com a Stock Car também, né? Cinco anos. Posso falar? Que legal isso. Legal demais. Legal. Então já fechou com o Reginaldo Leme. Vai ter destaque, a Band tem lugar pra colocar. É, exatamente. Legal pra caramba. E já falaram que não vai querer ele só na corrida, só em automobilismo. Talvez ele vai participar também do show de esporte. Masterchef. Pode ser também, mas é no show do esporte. Do Nenco. Mas que é legal pra caramba. Ele é um cara de televisão, ele sempre foi um cara da Fórmula 1. É isso aí. Ele tá renovando lá a história da Fórmula 1. Ele tem espaço em outra emissora, ele é um cara inteligente, cara. Bom demais. Legal. E ele faz aquele anuário de fórmula de carro, de automóveis. Espetacular. Fala, Ricardinho. Tem mensagem aqui do Danilo Landim. Frases para o troca-troca, que podem ser ditas no sexo ou no WhatsApp. O sinal tá fraco. Acho que não vai subir o arquivo, não. Bom demais. Team Black Família, tá incrível. Agora você pode ter assinatura Netflix. HBO Go ou YouTube Premium. Olha que demais isso. Ainda tem muita internet. São 100 gigas pra usar como você quiser. E o que não usar, acumula pro mês seguinte, tá bom? E não para por aí não, tá certo? O novo Team Black Família tem um atendimento VIP com o Team Concierge. Precisou? Eu ia falar só uma notícia. A Tim largou na frente. Porque o que é chato ficar pendurado é brincadeira. Eu vou repetir, ó. O novo Team Black Família tem um atendimento VIP com o Team Concierge. Precisou, resolveu. Isso é ótimo o que a Tim tá fazendo, é ótimo. É mesmo. Traga o seu número pra Tim, pro Team Black Família e aproveite. Saiba mais em team.com.br. E vamos pulsar... Você quer falar outra coisa? Eu ia falar só uma notícia. É. Que teve um problema lá em Florianópolis, com o Havaí. Uma confusão. Os torcedores foram pra porta de uma balada e pegaram alguns jogadores na festa. E entre eles quem tava? Entre eles tava o Ralf e o zagueiro Ailton. O que os torcedores fizeram? Os torcedores foram tomar satisfação. Eu não acredito. De novo. O Ralf... Daí... De novo o Ralf. Daí os caras ficaram intimando, mas no Ralf eles não tiveram coragem de bater porque o Ralf é grande. É grande. Mas o outro que era pequenininho, os caras socaram o cara. Mentira. Deram dois socos no zagueiro. Verdade. Não pode. Não pode. Não pode nada disso. Aí daí a diretoria, o que ela fez? Ela emitiu uma nota falando que é inadmissível a atitude dos torcedores. Só que ela usou o que os torcedores fizeram e afastou todos os jogadores que estavam na balada. Ah, que coisa, hein? Cada uma acabou de falar, né? Antes de fuçar na rede, teve uma confusão no centro da cidade hoje? Nossa. Na Cracolândia. Na Cracolândia. Tem um monte de vídeo rodando. Mas tem Cracolândia ainda? Porque esse governador tá subindo e falando que ia acabar com a Cracolândia. Eles mudam de lugar a Cracolândia só pra fingir que nem o vídeo é novo mesmo. Porque às vezes, depois a gente vai ver depois de hoje, ah, esse vídeo é de 2017. Ricadinho, tem mais de dez vídeos. Até o Datera tava mostrando hoje no programa dele. Um negócio inacreditável, cara. Eles tão fazendo arrastões nos carros que passam ali pela região da Santa Cecília, ali do outro lado. Glete, aquelas ruas ali. Do centro mesmo. Do centro, a Rio Branco, ali. As atravessas. Pé da Praça da República ali? Não, não. É pra aqui. É bem aqui em cima. É da Santa Cecília mesmo, do outro lado ali. Princesa Isabel, né? O terminal Princesa Isabel, do outro lado. É, tem a Glete ali. Então quem tá de carro tem que tomar cuidado quando passar por aí. Eles tão tacando o pé, quebrando os vidros. Eles vêm abrindo o carro. Abrindo o carro. Abre o carro, saqueia o carro todo e... E se alguém se atropela um cara desse, você tá morto. Aí você vai preso ainda. O que eu achei estranho é que em uma das imagens tem carros de polícia. No fundo, tem passando carro de polícia e outros parados ali. Isso que eu achei mais estranho de tudo. E ninguém, a polícia não chegou pra chegar junto? Então, a polícia não entrou nessa rua que tava rolando a ação. E muito menos avisando pros carros não entrarem nessa rua. Tá louco. Isso que é estranho. Vou mostrar pra vocês. Meu, posso falar? Tem vídeo que é... É clima de terror. É clima de terror. Os caras invadindo o carro do cara. É isso aí. Tirando o carro de dentro do cara. Você fala, meu, não é possível que a gente tá no Brasil. Eles saqueiam o carro todo. Gente, esses caras são doentes. Eles precisam de tratamento. É isso aí. Tem que ser rápido. É isso aí. Tem que tirar. Não é possível. Como é que vai fazer? Eu não sei. Deixamos os direitos humanos. Faz uma reunião e resolvam entre o que tem que fazer. O que não pode é você passar com a sua família de carro e o cara invadir seu carro. Não pode isso, cara. É um negócio inacreditável, cara. Tá de onda. Governador, o senhor falou que ia acabar com a Cracolândia. Desde que era prefeito, né? Desde que era prefeito. A gente tá esperando até agora. Mas é acabar. Não é jogar lá meia dúzia de bomba nos caras. Não é jogar bomba nos caras. E depois os caras espalham. Vem pra Paulista. Exato. Vem pra tudo que é lugar. Não é espantar do lugar pra jogar pro outro. É isso aí. É cuidar. Ah, esses caras são doentes. É isso aí. Fulsa na rede. Fulçada na rede. César Menotti, influenciador fitness. Coma, beba e aproveite muito. A vida é só uma. Tamanho de roupa tem muitos. Anotado. Anotado. Tem GG, tem XG, X, 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 X. Anotado. E ele escreveu ainda. Eu malho é pra comer. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita alegria. Geise Arruda. Geise Arruda escreveu o seguinte. Geral assistindo o Cambito da Rainha. E eu querendo saber o que é Cambito. Primeiro que não é Cambito. É Gambito. É Gambito. É uma jogada, né? É uma jogada. É uma jogada do xadrez. É um movimento do xadrez. Gambito é perna fina. Gambito é perna fina. Gambito. É Gambito. Gambito. Gambito é a jogada. Não. Gambito também é perna fina. Também é perna fina. Gambito. Não é Gambito. É Gambito, rapaz. Então procura aí. Pro Dênis é Gambito. Pro resto do mundo é Gambito. É Gambito. Gambito é a jogada. Tá bom. Desliga o microfone. Bota no Google. Marina Rui Barbosa. Ninguém nunca tinha vivido uma pandemia. Era até compreensível e perdoável certas coisas. Mas agora estamos vivendo isso há quase um ano. Não dá mais tempo de errar, né? Porque as pessoas continuam fazendo... Cadinho. As pessoas cansaram. Essa é a realidade. Não sabe o caminho a seguir. É um manda pra cá, o outro manda pra lá. É uma confusão danada. O cara cansou. O cara cansou. É uma pena, mas a gente tá num momento pior do que o primeiro momento. E as pessoas não se ligaram. É isso aí. Rômulo Costa, um jornalista, escreveu o seguinte. Zero papeizinhos tirados em pleno dezembro. Um dos legados da pandemia é o fim do Amigo Secreto. Vamos manter isso, hein, pessoal? Cara, eu não gosto também. Não gosto de Amigo Secreto, legal? Eu tirei você. Não, pode dar um presente. Não significa que eu vou te dar. Ah, não. Não é pra você, é quem eu tirei. Você é ruim de presente demais, né? Eu sou ruim, eu sou ruim. É ruim, você é ruim. Calma, é só falar que eu sou ruim. Você tá batendo o tempo todo. Só fala que eu sou ruim uma vez, tá bom, gente. Patrick Maia, humorista. Caralho, o filme de Natal do Hassum na Netflix é golpe baixo. Devia ter antes. Você vai chorar pra prevenir a gente. Porque as pessoas acham que é só comédia, mas o filme é emocionante, dá vontade de chorar mesmo. Você assistiu, Icadinho? Não tem nada pra fazer, hein, velho? Chorar no filme do Hassum. Por isso que não nasce ninguém no Japão. Tá passando lá no Japão o filme dele? Tá passando. No mundo inteiro. Eduardo Sterglitz. Saudade imensa da minha mãe. Ela tá recebendo o Eduardo Galvão hoje. No meu último aniversário, os dois estavam. Minha mãe é muito feliz, disse que estava apaixonada por ele. Rimos tanto, tinha tanta gente especial. Tem a sensação de ter morrido várias vezes esse ano. Vamos nos cuidar. O Eduardo Sterglitz perdeu a mãe e o Eduardo Galvão era super amigo dele. Então perdeu duas pessoas que pra ele, no mesmo ano, hein? Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Tocírio Neto é setorista. Quem é o cantor? Saudade de estádio. Até de sentir raiva do vendedor de capa de chuva. Olha a capa, olha a capa. Ele tá no papel dele, mas tem uma só ou outra nuvem no céu. Daí você passa e ele fala, compra comigo, patrão, que vai chover lá dentro na hora do jogo. Você não compra e chove. E chove. E aumenta. E aumenta. Antes do jogo é cinco. Do outro jogo é quinze. É cinco conto sem chuva. Ixi, dez. Quinte conto na chuva. É três por cinquenta na chuva. Verdade. Padre Fábio de Melo. Sonhando com alguém sussurrando no meu ouvido e perguntando. Quer que aplique no braço esquerdo ou direito? Ah, eu não vou não comentar. Ele é padre, né? Eu vou comentar. O cara tá afim de vacina dele. Tomar vacina, que mente poluída. Precisa, de qualquer jeito, meu. Ele quer a vacina. Ele toma no braço ou ele toma na decada? Ele acabou de falar do braço esquerdo ou direito, Dennis. Ah, eu não vi a parte do braço. Se eu tenho de esquerda ou direito. Se eu não sei se era a banda de cara, a banda é direita. Aeroporto da depressão. Esse maluco só escreve coisas do mundo de aeroportos e pilotos. Já está correndo comunicados nas empresas gringas que Estados Unidos e Reino Unido em breve só permitirá a entrada de brasileiros vacinados. A previsão de determinação é começar logo após as férias de janeiro. A obrigação funcionará assim como a vacina da febre amarela. Ou seja, quem não tiver vacinado, não viaja. Não vai viajar. É óbvio. Quem não tiver vacinado não vai entrar em cinema. É isso aí, vai ser um filtro isso daí. Não vai entrar em cinema, não vai ser um filtro. Tem gente que não acredita, não precisa tomar, mas também não faz nada. É isso aí. Aluga o filtro. Pode dobrar. A manchete é a seguinte. Mulheres furtam vinhos caros em mercado no interior de São Paulo. Eu vi isso aí. Isso aconteceu, essa notícia é verdadeira. Francisco Espínola comentou, numa palavra, somelhantes. Ah, boa demais. Você viu como elas roubavam esses vinhos? Era vinho caro, caro mesmo assim. Botava em barro do vestido? Bate da saia. Não, elas compravam caixa de cerveja, fechar. Aquelas caixas de papelão, trocavam o conteúdo. Abria, abria as caixas de cerveja, levava uma colinha, tirava as brejas de dentro, colocava os vinhos lá, fechava e passava uma caixa. Dentro do mercado, com câmera e tudo? É, devia ter um esquema lá dentro, né? É por isso que caíram, descobriam. É, por isso foram pegos. Um ponto cego lá que elas faziam isso. Ah, de brincadeira. Daí o Conca, ex-jogador do Fluminense e o rei do Twitter. Conca, Conca, Conca. Só não tomo juízo porque prefiro água de coco. Mais uma dele. Conca, Conca, Conca. Mais uma do Conca. Melhor uma amizade colorida do que um namoro em preto e branco. Conca. Conca, Conca, Conca. Ele é o pão, hein? Ele é o cara agora, hein? Pedrada pra tudo que é lado. Pra terminar, irmãs do Leide. Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Deus tá vendo você dando conselho pra pessoa acabar o relacionamento com intenção de pegar ela. Isso é novela, hein? Não que eu assista, mas isso é coisa de novela. É a mulher do cara, ela tá falando isso pra ela. Que mulher? A da novela da Bibi aí. Ah. Novela, vocês assistem novela? Eu não assisto. A Fala Bela tá falando pra Maria Fernandes de largar do... Do... Do Estuba. Mas ela já falou isso quando passou a novela. Mas não interessa. Mas não é lógico que ela ia falar de louco. Ah, tá repetindo, então. Ah, você assistiu, Ricardinho? Da outra vez assistiu. Ah. Seria o máximo ter um pedaço da Avenida Paulista só pra você, tá certo? Chegou o Pamplona Estúdios Baisetim, espaços de vanguarda pra morar, investir e curtir. Apenas uma quadra do Metotrianon Masp. Visite o decorado na rua Pamplona 850, bem no eixo principal da Avenida, que é o centro do Universo Paulista. Informações? Ligue lá, 3562-6226, ou acesse cetim.com.br, barra Pamplona Estúdios, e tá lindo demais, 7h38, a gente faz o intervalo, e volta que o Denis tem uma notícia pra dar. Sério. Uma notícia. Daquela menina que ficou... Mentira. É, sério. Que tá processando. E o que tá fazendo? A rádio. Tô fora, hein, Tatola? Tô fora nada, mano. Por quê, Ricardinho? Mais um quarto só. Vai lá. Me convida a nós. Fala pro pessoal da CETI. Aí sim. Álbum Brasileirão 2020 te dá a chance de ganhar experiências incríveis como videochamadas com um jogador. Muito bom. Não é bom? Ou aquele pack de envelopes. Certo. Sabe o que tem lá? Prêmios em dinheiro. É? Eu tô falando do álbum da Panini, hein? Sim, eu achei que tá falando de uma loteria, do negócio. Tem uma coleção com 40 camisetas oficiais autografadas por todos os times do Brasileirão. Beleza. Viu? Eu posso falar? Tem pack de envelopes com prêmios em dinheiro. Isso é bom. Tá parecendo o Silvio Santos lá no GQT lá, aquele negócio. Bom demais isso aqui, velho. Pra participar é simples, basta cadastrar o cupom promocional que vem dentro do envelope no site promoção panini.com.br. Como diz o Ricardinho, todo envelope tem. Isso aí. Tem que ficar esperto, tá bom? Ficou alguma dúvida? Consulte o regulamento no site, venha fazer parte desse jogo, você também. Álbum Brasileirão 2020 da Panini que tá dando dinheiro. Tá nas bancas, nas melhores lojas e no site lojapanini.com.br. 40 camisetas autografadas, videochamadas com o jogador que você preferir. Álbum Brasileirão 2020, eu faço parte do jogo. É da Panini, a Panini sempre inovando, arrebentando de novo. É sempre novidade. Olha, eu preciso fazer aqui um esclarecimento a vocês que são ignorantes, que não sabem línguas, nem entendem nada de espaço, muito menos de cambito. Recebi aqui de 38 pessoas. 38. Me apoiando. Pode ser duas pessoas? Pode. Me apoiando no meu celular aqui. É pegar a coisa do dicionário, que fizeram um print. Cambito. Substantivo masculino brasileiríssimo. Uma coisa que é da nossa língua aqui. Pode ser chamado de pernil de porco ou perna fina de homem ou mulher. Cambito. Tá escrito aí? Tá escrito aqui, ó. Lê aqui antes. Tá escrito. Por isso que eu fui do seu lado. Eu sabia que os dois estavam errados. Cambito é a jogada do xadrez. A gente só quis estimular a discussão deles. A gente só queria ver até que ponto você confiava em você mesmo. Pra você não falar assim. Vocês estão certos. Eu me banquei. Foi brincadeira. Fala. Programação dos talk show de hoje à noite. O Danilo Gentilho, no The Noite, vai conversar com a jornalista Isabela Camargo. E o Pedro Bial vai conversar com o Antônio Fagund. Vai ter campeonato paulista? Vai ter campeonato paulista. Em 2021? E já saíram as chaves, Tatola. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem ver. É, paulistinha. Começa dia 28 de fevereiro. E o brasileiro acaba dia 20. E acaba dia 29. E o brasileiro acaba dia 24 de fevereiro. Provavelmente os times que vão disputar a Copinha, vai disputar o paulista. É verdade. Vamos pegar os times da Copinha. O Corinthians é Sarachá Viá, que é Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo. Vai ser do mesmo tamanho? Vai ser o mesmo esquema. Vai ser o mesmo esquema. Que cumprido pra cara. Nossa, preguiça. A palavra é essa. Preguiça, Ricardinho. A chave B fica o São Paulo, a Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. A C tem Palmeiras, Bragantino, Novo Horizontino e Ituano. Tô chamando de chave da morte. Palmeiras, brincadeira. Bragantino, Novo Horizontino e Ituano. Chave da morte. Não, mas não dá pra falar chave da morte. Porque não se enfrentam. Ninguém sabe como é que vai estar esses times, meu. Ah, não se enfrentam? Não, não se enfrentam, não. Primeira fase, não. Que sorte que o Palmeiras deu. Não, graças a Deus. Aí pega quem passar. Então se o Palmeiras passar em primeiro e o Bragantino em segundo... Mas ninguém sabe qual time do interior que vai estar bom ano que vem. E Nadeu, Santos, o Mirassol, o Guarani e o São Caetano. Mas é isso mesmo. O São Paulo se livrou do Mirassol? Dessa vez. Pode pegar na semifinal. Filha do Belo. Filha do Belo. Filha do Belo. Saiu da cadeia. Saiu da cadeia. Saiu. Ficou um pouco menos de um mês presa. E ela está em liberdade, vamos dizer assim... Provisória. Provisória, né? Porque ela não foi julgada e não foi condenada ainda. Mas ela está respondendo em liberdade o processo. E aí é isso, tem que esperar agora. E o Belo? O Belo está lá, deve estar pagando advogado. O Maradona... Maradona. Duas coisas dele. Uma que a família descobriu quanto ele gastava por mês. Nossa senhora. E agora tem que ou bancar tudo ou acabar com tudo. Acabar com tudo. Ele gastava aproximadamente 100 mil euros por mês. Quer dizer, 650 mil reais. Ele só de família, ele ajudava 50 famílias. Que ele ajudava com grana, com coisa. Dando emprego pra um, não sei o que. Então assim, ele tem uma conta fixa de 100 mil euros. E ele ajudava as pessoas. Ele ajudava e ele... E aí... Missionários, tudo. É, um monte de gente. E aí agora assim, a família foi descobrir agora, né? Aí não sabe o que vai fazer com essas pessoas. Vai ter que resolver. E uma senadora da Argentina que é por... Aí eu achei indelicado. Por ele na nota de mil pesos com o gol de mão. Por ele com a taça. É uma... É uma... Atrás da nota. A primeira é a cara dele. E aí atrás... Mas dá por uma cena de uma cena roubada dele na nota de dinheiro. Não, é a mão de Deus. É a mão de Deus. É, é a mão de Deus. É, é a mão de Deus. É um gol roubado. Ah, Jesus. Mas você que é brasileiro. Tem um significado muito forte naquela cena. É isso aí. Ainda mais contra a Inglaterra. É o troco que eles... Que o Maradona deu. Porque o povo... Amalditos. Morreu muito argentino na guerra que o governo enfiou lá contra a Inglaterra. Você já sabe que tem muito mais gente comprando pela internet, tá certo? Pois é. Agora é o momento perfeito pra fazer o seu negócio decolar e vender muito mais. Na Tray, você cria uma loja virtual, vende pela internet pra todo o Brasil. Olha que maravilha isso. Criar o seu e-commerce é simples e rápido. Acesse agora tray.com.br. Tray, seu e-commerce já. Você pode vender, o seu negócio vai vender, vai decolar pela internet. Você tem toda a assistência da Tray. É muito bom. D-R-A-Y Tray. Seu e-commerce já. Ô, Tatola. Fala, Ricardinho. É, a gente falou dos jogos da Libertadores, mas tem um brasileiro ainda na Sul-Americana. E joga amanhã. O Bahia pega o Defensa e Justiça, que eliminou o Vasco. Isso. Amanhã, às 7h, 15h da noite, é o primeiro jogo das quartas de final. E eu vi hoje uma notícia que o Corinthians quer roubar o atacante do Bahia. Olha lá. O Gilberto, pro ano que vem. Ah, é? Ele não é ruim, não, hein? Ah, mas já tá. Já tá. Mas tudo bem. Mas o que tá acontecendo... O que não tem nada, mano? O que não tem nada. O Gilberto tem uma pele esquerda boa danada, mano. Chama o Davidson, Ricardinho. É, tem o Davidson. Chama o Vá. O Bosa. Não? Não. O Pato! O Pato! O Gê do Timão! 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 É, rapaz. Ele tá lá também, esqueci o nome dele. Bozelli. O Gê do Timão! Sai um negócio disso aí, né? É. Que faz dez meses, você viu isso? Sem fazer gol e é o artilheiro do time ainda. Então, mas o Pato... Dez meses ele não faz gol, porque ele não joga, né? O Pato tinha que ir lá. 14 pessoas enganadas. O Pato tinha que jogar lá. A ironia da... 13 pessoas enganadas. A ironia da piada é justamente essa aí. Ah. Que faz dez meses que ele não joga e ainda é o artilheiro do time. Entendi. Todo ano sai essa lista, eu acho legal essa lista. Vico, fala essa lista. Qual? Que é a lista dos nomes... Eu ia te falar disso agora. Os nomes mais registrados no ano. Ah. Das crianças que nasceram. Ah. Aí tem aqui os cinco nomes de meninos e de meninas mais que as pessoas mais colocadas. Certo. Vou só perguntar pra vocês o primeiro. Vocês chutam o primeiro ou não? É... Enzo. 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 Esse já foi. Não. O nome mais registrado de menino em 2020 foi... Foi Miguel. Miguel. Voltou o Miguel. Miguel. Depois, os cinco, né? Miguel, Arthur, Heitor, Theo e Davi. Mas Arthur, bicho. Paulista não sabe falar Arthur. Fica feio. Arthur. Fala Arthur. E outra coisa que fala... Bernardo também. Não sabe. Bernardo. Bernardo é o nome de carioca. Bernardo. Bernardo. Tem mulher aí? Tem mulher. Se chama o Arthur de Arthur? Arthur. Tá bom. Bernardo, Arthur. Mas enfim, é do Brasil inteiro, não é só de São Paulo. Meninas. Vocês chutam o nome de... Valentina, pela segunda vez. Não. Isadora. Não. É... Sei lá. Melissa. Helena. Ui, Helena. O nome mais registrado de menina foi Helena. É bonito o nome. Aí vem Helena, Alice, Laura, Manuela e Isabela com dois L's. Ah, não é. Qual é a Isabela? Não é a Isabela. Como é que é o seu nome? Hoje eu tava falando com a menina que trabalha lá em casa. Ela falou, meu nome é Jéssica Carla. Eu falei, nossa, que nome bonito. Jéssica Carla. Carla com K. Falei, ah, então seu nome é Jéssica Carla com K. E o Jéssica com Y. Fala, Ricardinho. A mensagem é do Ito, lá de Bonito, na Bahia. Vindo o mundo. Ricardinho, pergunta pro Angelão. Se esse cambucir que ele acrescenta no endereço da Obra Max é de verdade. Porque quando eu ouço a propaganda em outro horário que não seja no que não faz toma, eu tenho que completar. Cambucir. É verdade. É verdade. É porque ela fica na Avenida do Estado, né, Ricardinho? Lá é perto dos dois bairros. É de vista de bairro. É uma divisa ali mesmo. Então você não pode perder especial reforma. Jamais. Climatização em piscinas da Obra Max. Pode pagar em três vezes, sem acréscimo. Preço de atacado. Olha. De atacado. De atacado. Telha cimentícia ondulada, Brasilite, só 35,70. Ventilador de teto citrino, LED Tron, só 259,90. Cloro granulado, multiação, 10 quilos. Hidro azul, só 139,90. Grátis o clarificante de um litro. Olha, é tudo isso aí. É tudo na Obra Max. Aham. Pegue sua máscara, corre pro Obra Max. O Obra Max é pro profissional da construção, pra você, pro síndico, você que tá construindo, reformando. A Avenida do Estado, seis mil e trezentos e treze, na Moca. Barra Cambuci. E também na Praia Grande, na Avenida Ministro, Marcos Freire, mil e quinhentos, tá bom? Seguindo todas as recomendações sanitárias, proteção dos clientes, colaboradores, compre sem sair de casa, em obramax.com.br. O Tatora, ontem, teve um jogo que encerrou a rodada, foi o confronto dos goianos. O Atlético Goiânico, o Atlético Goiás, e o Goiás ganhou, e não se salvou, mas trouxe o outro pro buraco junto, né? De novo. É muito doido isso. Porque o primeiro turno ganhou de dois a zero. É. É muito doido isso. E ele continuou no rebaixamento e agora deixou o Atlético mais perto, não tá no rebaixamento ainda, mas ficou mais próximo. Se o Atlético ganhasse, ele ia lá pra décimo, ia passar até o Corinthians e perdeu. Nossa, passar até o Corinthians, como se fosse até o Passos Corinthians. É porque o Corinthians tá em décimo primeiro aqui, ó. Então... Quem que foi eleito homem do ano aqui? Eu? Não, foi quem? Foi o Pablo Vittar. O Pablo Vittar. Muito bom. E o Lebron James e os outros atletas ativistas são eleitos personalidades do ano também. É, a personalidade do esporte do ano que fizeram, né? Assim, aquela coisa do Black Matter lá. É. E aí saiu essa lista, tem o Lebron James. Deixa eu pegar o nome dos caras aqui. É a revista. Tá aqui, tá no mão dele. Fala aí, você. Liga pro Lebron. Fala o nome dos jogadores. Eu posso falar o nome dos jogadores. Eu posso falar da jogadora também. Vai tá assim. Da WNBA foi a Brenna Stelwitz. Quem é o cantor? Cantora. Aí também teve do futebol americano, teve Patrick Mohamed, não sei. É isso? Quem é o cantor? Não sei. Se não falar, não sei. Laurent Durvanay. Chama o vá. E o tenista Noami Osaka. Mas deixaram fora o Hamilton, né? Que fez uma campanha. É, deixaram. Ah, tem mais coisa de americano aqui. Mas a Fórmula 1 hoje é americana. Tá sem moral. Tá sem moral. Fala, fala. Tenho duas, você escolhe. Eu escolho. Se você quiser duas, fala duas. O marido que brigou e saiu andando. Essa é boa. E tem a moça. Isso não se faz. Isso não se faz. Sai andando e manda um ta-ta-ta-ta. Não se faz. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Então vamos falar do marido. O marido brigou com a esposa. Brigou. Acontece. 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 Foi na Itália. E aí você falou assim, eu preciso sair pra esfriar a cabeça. Eu quero esfriar a cabeça. Eu preciso ir pra rua, porque senão eu vou ficar aqui e eu não vou aguentar. Vai dar nhaca. É, eu não vou aguentar e eu vou acabar fazendo besteira. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu preciso dar uma volta. E ele saiu andando. Sete dias depois, ele não tinha aparecido ainda. Até ir normal. Agora ele vai. Como normal. Uma semana depois, mano. Normal. Só. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Só que, aí foi descobrir, ele tava a 420 quilômetros de casa. E falando o que ele cantava. Aí foi encontrado a 420 quilômetros Aí a polícia achou ele, já tudo escangalhado Com fome, tudo ligou Mas cantando Ligou pra casa dele, quem foi buscar? A mulher Imagina que esse cara O maior castigo foi esse Eu tava lendo a notícia O problema é ele andar a 420 quilômetros Foram sete dias andando Foi na Itália, ele foi embora Eu tenho os amigos meus que já estariam no Canadá O problema é ela ligar pra casa dele E a mulher ir buscar Ela que foi buscar os 400 quilômetros E voltou 400 quilômetros Eu tô te esperando voltar Ele quis pular do carro Cada uma Vem aí a Super Wix O que é isso? A partir de 12 de dezembro Daqui a pouquinho, hoje é dia 8 12 de dezembro na ESPN E também no Fox Sports Você confere o melhor do esporte De segunda a segunda Se prepare pro melhor de La Liga Opa Libertadores da América Premier League Olha NFL NBA E muito mais Eu não vou sair desses canais É todo dia É isso aí Em dezembro Todo dia é dia É esporte que não acaba mais ESPN Fox Sports Juntos na torcida Vou dar aqui um recado pra galera do Fox Sports Entrar em contato com a TV Alphaville Que eles não tem Fox lá Eles não assinaram Eles não fizeram acordo Então pra assistir Libertadores da América Tenho que ir na casa do vizinho O TV Alphaville Tá na hora de acordar Que senão daqui a pouco você vai perder todo mundo Que é cliente aí, tá certo? Porque todo O cara gosta de futebol O ano que vem Se Deus quiser O São Paulo vai estar na Libertadores Vai E se o cara mora no Alphaville Tamboré Não assiste E o Corinthians? O Corinthians nem fala que não vai estar O Corinthians não mora nesses barrozinhos Última notícia Última notícia Sai o Ah, graças a Deus Fica quieto, o Bisog É Uma notícia do Do mercado publicitário mundial 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 E tá do Palmeiras Não, não É que começa essa época O ano começa a sair as listas As coisas Vocês têm uma noção Até o mercado publicitário tem mundial Qual é o maior anunciante do planeta hoje? Vocês imaginam que não seja? Eu vou Do planeta Do planeta Eu vou chutar Amazon Google Eu vou chutar Amazon e Google Foi a Amazon 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 hoje é o maior anunciante publicitário do planeta Eles investiram 11 bilhões de dólares em publicidade É 11 bilhões de dólares Então A Amazon faz isso E tem gente que acha que não precisa fazer comercial É isso aí O que o Denis está dizendo É que você vem anunciar aqui com a gente Na rádio rock É, não é? É isso aí É isso aí, Amazon É, quer dizer, todo mundo É isso, Amazon Porque é um negócio A Coca-Cola faz anúncia A Tia está todo dia aqui A Fiat está todo dia aqui Todo mundo conhece essas marcas O Atacadão O Atacadão O Atacadão O Atacadão O Abra Max O Setim Tem que anunciar, velho E é o segundo maior anunciante do planeta É a Proto Gumball Qual é o meu nome? Proto Gumball Proto Gumball Quem é o Proto Gumball? Você imagina se você trabalhasse Qual é o nome da empresa que você trabalha, Denis? Proto Gumball Vamos fazer o merchan da Proto Gumball Proto Gumball Proto Gumball Posso facilitar pra você? Fala PGG Proto Gumball Proto Gumball Eu queria falar o nome Por isso que eu falei Proto Gumball Você fala PGG, pô É mais fácil Bem mais fácil Tá bom, então O segundo maior anunciante pra PGG Proto Gumball Proto Gumball É melhor não anunciar aqui Não, mas eles tem muitos produtos Que ainda PGG Eles não sabem falar É Gumball de gambito ou de cambina? Guardou na manga Não conhece Não conhece Gumball ou é Gumball? Ricadinho Eu não tenho nada a falar Ai, graças a Deus Fala, negão Passou Nossa, mas nem o armário Nem a luz Não, isso eu tô guardando A gente falta umas coisinhas E amanhã vai Colocar a persiana Deixa montar Deixa eu ver se vai funcionar Ele fala amanhã Fala, Denis Mota Partiu pra janta Onde nós vamos jantar hoje? No Maui Pô, que roia Faz uma Maui É, é, é Vamos jantar lá no Maui Pra quem não conhece o Maui Vai conhecer Que vai adorar Tá bom? Fim de jogo Quem não faz Toma Fim de jogo